Música Em Brasileia, a polícia prende homem que matou outro na noite da última terça-feira. O acusado confessou o crime. Por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira, os policiais militares chegaram na delegacia de Brasileia com Alessandro Ribeiro, acusado de matar João Carlos com uma facada na noite desta quinta-feira. O trabalho foi realizado com sucesso. Isso, depois do homicídio nós empregamos nossas equipes em diligência para tentar capturar o suspeito. E aí, de algumas informações, nas buscas continuadas na manhã de hoje, nós tivemos, nossa vida inteligente conseguiu levantar onde possivelmente ele estaria escondido. Fizemos um cerco na residência lá e ele tentou pular a janela e empreender o fuga. Usamos os meios necessários para contê-lo, mobilizar-me e trazer a delegacia. Agora, lavrando aqui o nosso boletim e entregar para que o delegado possa fazer as oitivas e levantar aí se ele realmente participou do homicídio, qual a situação que ocasionou lá o evento que findou com um morto na cidade brasileira. Alessandro Ribeiro explicou à nossa equipe de reportagem como tudo aconteceu. Rapaz, irmão, eu estava lá em casa e esse cara chegou lá para invadir, dizendo que ia me dar um tiro com a mão para trás. Aí ele entrou, irmão, aí aconteceu, né, isso, né. Rapaz, até aí eu sei que nós se embolamos lá pelo chão, agora dessas furadas aí, irmão, não sei não. E ele era amigo seu, você conhecia ele? Eu conheci ele de vista só. E por que ele foi atrás de matar você? Rapaz, não sei, né, qual era a ideia dele, não. Para o delegado de Brasileia, Roberto Lucena, o trabalho da polícia foi de grande importância para a realização do flagrante. Bom, né, aí, pelo, parabenizar primeiramente o trabalho excelente feito pela polícia militar, né, que continuou desde o fato do homicídio, né, na segunda-feira, continuou aí em incessante busca, né, pelo meliante aí em locais de extrema dificuldade e conseguiram fazer a prisão do indivíduo. O indivíduo foi encaminhado para a gente, para a delegacia, nós vamos fazer aí o flagrante do mesmo, tendo em vista que a perseguição depois do crime foi continuada, não teve intervalo. Então, o mesmo está na delegacia, vamos fazer o interrogatório dele e vamos encaminhá-lo para o judiciário, para a apreciação do judiciário, para verificar aí sobre a prisão do mesmo. Alessandro Ribeiro já tem passagem pelo presídio da capital. Por tentativa de homicídio, ele está preso na delegacia de Brasileia e nas próximas horas será encaminhado para o presídio da capital, onde ficará à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL